Após o meia Bruno Tabata ser suspenso pela Comebol por suposto ato racista, o que o jogador nega, o Palmeiras vê aparecer propostas pelo meio campista de 26 anos, que chegou ao alviverde na temporada passada. O último interessado foi o Cruzeiro, que vem buscando se reforçar para a sequência do Brasileirão Série A. Bruno Tabata está no Palmeiras desde agosto do ano passado e veio ao clube do Palestra Itália sob indicação de Abel Ferreira, que conhece o jogador do futebol português, onde atuou por portimonense e esporte. Entretanto, o meia não vingou com a camisa do verdão, que topa liberar o jogador sem grandes dificuldades. Porém, a proposta do Cruzeiro por Tabata foi recusada, como informou o jornalista Lucas Tanaka. Uma vez que o cabuloso aceita pagar ao máximo 250 mil reais mensais pelo jogador de 26 anos, e a diretoria do verdão teria que arcar com o restante dos vencimentos do meio campista no empréstimo. Nesse modelo de negócio, Leila não vai deixar a transferência acontecer. Ainda segundo o jornalista, não é apenas o Cruzeiro que está interessado em Bruno Tabata. O Bahia e um clube do exterior fizeram sondagens pelo meio campista de 26 anos. Mesmo com a saída de Gustavo Scarpa para o futebol inglês, o meia-pouco atuou em 2023 e soma apenas 17 partidas disputadas, com apenas dois gols marcados.